Olá seguidores e seguidoras do nosso canal, eu vou mostrar aqui a vocês isso aqui que eu vi quando ia passando, tem uma borboleta ali voando, olha só, pessoal estou passando aqui nessa estrada que chamamos de estrada carroçável, olha só, e também serve de trilha para motos e bicicleta passarem, certo? E aí eu estava passando aqui e deixa eu voltar para cá e me deparei com isso daqui que eu vou mostrar a vocês e dizer o que é isso daqui. Pessoal, isso daqui para quem não sabe, quem não conhece, é um ninho de pássaro, certo? E pelo que eu vi aqui, já tem um filhotinho dentro desse ninho. Então, para vocês verem o quanto a natureza é incrível, o quanto os animais, eles conseguem criar suas casas, seus ninhos para ter seus filhotes, certo? Então, é muita sabedoria que pudemos encontrar e tirar para nós mesmos da própria natureza. Olha só, é feito aqui de galhos de planta, finos galhos, olha só, que chamamos de garrancho, né? Que são aquelas partes mais finas das plantas. E como vocês podem ver aqui, olha, tem a entrada, é um pequeno buraco, é esse ninho, com certeza é de um pássaro pequeno, não sei que pássaro é esse que construiu esse ninho, mas com certeza é um pássaro pequeno. E deixa eu virar aqui, porque, deixa eu ver se eu consigo virar aqui para mostrar para vocês, olha só, aqui dentro, está ali, ele apareceu, tem um pequeno filhote de pássaro, eu não vou mexer nele, tá? Estou só virando aqui para vocês verem, que eu não vou tirar ele daqui dentro, mas tem um pequeno filhotinho de pássaro dentro desse ninho, eu vou deixá-lo aí quietinho, para que ele não possa cair do ninho, certo? Então, eu parei para filmar e mostrar para vocês, que eu creio que tem muitas pessoas que nunca viram essa espécie de casa de pássaro, de ninho, que é na qual eles fazem para colocar os seus ovos, olha só, e poder chocar os ovos, que é como chamamos aqui, e ter os seus filhotes, certo? Então, como eu falei, é um pássaro pequeno, na verdade eu não sei qual é esse tipo de pássaro que construiu esse ninho, mas pelo buraquinho aqui, pelo filhotinho que tem aqui dentro, dá para perceber que é de uma ave pequena, de pequeno porte, certo? Então, para que vocês possam ter um conhecimento da engenharia dessa ave, ao fazer esse ninho, para que eles possam procriar os seus filhotes, certo? Para vocês verem o quanto a natureza é bacana, é bela, e o quanto nós podemos tirar coisas positivas e que nos traz sabedoria para a nossa vida e conhecimento, podemos tirar tudo isso da natureza, vendo essa engenharia que um pequeno pássaro fez e criou para acolher o seu filhote, certo? E protegê-lo de chuva, de sol e tudo mais. Então, o que fica aí, a mensagem, tire boas coisas da natureza, preserve a natureza, preserve os animais, que isso é muito bacana, quando nós preservamos as espécies, todo o planeta ganha, certo? Então pessoal, fica aí com essa imagem, deste ninho de pássaro, resolvi mostrar a vocês que eu achei muito interessante e resolvi levar para vocês aí, ter um conhecimento, certo? Então é mais um vídeo aí para o canal, espero que vocês tenham gostado e se tiver, compartilhe com seus amigos de montão para ajudar o nosso canal a crescer. Obrigado. 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 Obrigado.